Gente, na manhã de segunda-feira, uma equipe da Patrulha Rural, aqui do CPA2, da Polícia Militar, apreendeu uma grande quantia de maconha na BR-158. Ao todo, foram 209 quilos da droga, que iria para a cidade Uberaba, Minas Gerais. E eu conversei com o sargento Cláudio, da Polícia Militar, que fez essa apreensão. Confira. Em deslocamento para a cidade de Paranaíba, para desenvolver a continuidade do trabalho da Operação Campo Mais Seguro. E pela BR-158, próximo ao trevo de inocência, e o veículo Nissan Frontier à nossa frente, estavam em atitude suspeita. Nisso a gente checou via sistema, o veículo não era do estado, onde a gente resolveu fazer a abordagem. Foi, digamos, os sinais sonoros e luminosos. O motorista meio que tutibiou em parar, ainda assim, parou. Parou, não esboçou reação. Nisso a gente perguntou para ele o que ele estava carregando, e de imediato ele falou que não carregava nada. Onde a nossa suspeição de que tivesse algo de ilícito foi comprovada, tendo em vista também que a carroceria estava com a capota marítima aberta, e verificamos os tabletes e as embalagens, sacos plásticos contendo a substância análoga, a maconha. Agora, sargento, ele comentou com vocês, ele confessou, depois que foi apreendida essa maconha, onde ele teria pego essa droga e para onde seria levado? Sim, sim, ele comentou com a gente, falou que pegou a droga em frente a um supermercado aqui da cidade, e lá estava o carro preparado com a chave em cima da carroceria, já tanqueado, e com destino a Uberaba, a Uberaba Minas Gerais. E tudo isso aí ele ia receber mais informações via WhatsApp. Perguntamos também para ele, para quem ele ia entregar, ele falou que não conhece, para quem, e realmente era só pelo WhatsApp o local da entrega, onde ia ser. Agora, sargento, a idade desse motorista aí, ele é daqui mesmo de Três Lagos? Sim, ele é de Três Lagos, é um rapaz, um jovem, tem 20 anos, informou que é a primeira vez que estava indo aí nessa empreitada, só que não deu certo, né? Dessa vez ele topou com a patrulha rural e vai ficar preso? Dessa vez topou com a patrulha rural e o projeto Campo Mais Seguro, estamos aí na área.